Um alemão, um italiano e um japonês foram capturados por índios Aí o cacique resolveu dar uma chance pra eles escaparem Tira a pinta pra fora Seus três juntos medir 30 centímetros, o cacique dá liberdade Aí o alemão foi lá e tirou o dele, 12 centímetros Ai, tá ruim O italiano foi lá e... 13 centímetros Chegou a hora do japonês Ah, já dava 25 então Aí o japonês tirou 5 centímetros Total 30 centímetros certinho Os três são soltos e o japonês se vão gloria Seis japonês não tá com tesou molinha tudo, né?